Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó dá-me de beber, da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou a Deus, em frente ao Deus, ninguém explica a Deus. A CIDADE NO BRASIL Nada é igual ao seu redor, tudo se faz com o seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o que tem pra disfarçar, pode alguém me duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio, encontro, resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó dá-me de beber, da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou a Deus. Tente ao ar, ninguém explica a Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó dá-me de beber, da água da fonte da vida. A água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Se revelou a Deus, se revelou a Deus. Tente ao ar, ninguém explica a Deus. Nada é igual ao seu recorde, tudo se faz com seu olhar. Todo universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O que tem pra disfarçar Pode alguém reduvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Queremos sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou a ser E tem mente ao que Ninguém explica a Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou a ser E tem mente ao ar Ninguém explica a Deus E tem mente ao quadro Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. Tudo se faz no seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar, teologia pra explicar, ouve bem pra disfarçar, pode alguém quer duvidar.